Eu sei que parece impossível carregar os trolls no League of Legends, mas os meus alunos estão conseguindo, cara. Você só precisa aprender o que eles estão aprendendo. Mais de 500 alunos já passaram pelo meu treinamento, que tem mais de 200 videoaulas, aulas ao vivo, de segunda a sexta, com instrutores especializados de cada rota, tá? E se você não subir de aula com o meu treinamento, eu acredito que ninguém vai conseguir te ajudar. E o que você tá esperando pra vir fazer parte da nossa comunidade? Bom, rapaziada, antes de começar a gameplay, vamos dar duas dicas aqui bem básicas de Fiddle, mas muita gente não sabe. Seguinte, o Fiddle, quando ele usa uma skill em algum inimigo e o inimigo não tem visão dele, no caso aqui esse inimigo não tem visão minha, ele toma Fear. E não é só o meu Q que dá Fear, né? Ó, vou dar o E no cara, ó. Ele tomou Fear. Tá vendo essa linha verde em volta dele? É o tempo que ele não pode tomar Fear. Então, o seu Q, que é a habilidade que dá Fear, ela vai dar, ó, 240 de dano. Quando acabar o verde, quando der o Fear, ela vai dar 120. Conclusão, sempre que você puder usar habilidades antes do inimigo te ver, der o Fear, pra depois você dar o seu Q, porque o seu Q vai causar mais dano. Beleza? E vamos falar um pouco do combo do Fiddle. Basicamente, você vai ultar, quando você cair em cima do cara, você vai dar o seu Q, o seu Q, desculpa, pra dar Fear, não, pra dar mais dano, porque sua Ult já vai dar Fear, se o cara não tiver visão sua, tá? Vai dar o E e depois o W. Por quê? Esse aqui vai dar Fear no cara, esse aqui vai dar dano, o E vai dar Silence e Slow pro cara não sair da sua Ult e você vai começar a sugar ele. Vou mostrar pra vocês. Basicamente, esse é o combo do Fiddle. Beleza? Bem simples e fácil. Bora pra gameplay. Não se esquece de deixar o likezinho aí, beleza? E deixa um comentário também, o que vocês estão achando desse início, nessa introdução de vídeo, beleza? E aí, galera, beleza? Aqui, quem fala o Five, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez, vamos jogar aqui de Fiddle no mid. E por que eu tô fazendo Fiddle no mid? Não é nenhuma... Como que eu posso dizer? Não é nenhum new meta, né? Nada disso. Simplesmente, a galera tá usando, cara, o Bjergsen, né? Que é um jogador profissional muito famoso. Ele, basicamente, jogou umas 4 jogos de Fiddle mid. Algumas pessoas jogaram no Fiddle top. Alguns jogadores coreanos e tal. E o Fiddle mid, eles tão fazendo tanque. O Fiddle, normalmente, ele é um boneco AP, né? Ah, o Fiddle é muito feio, mano. Normalmente, é um boneco AP, mas eles tão fazendo um tanque meio que com AP. Eles começam fazendo os itens Coração Congelado e Semblante. Depende de quem é o seu laner. No caso, aqui, eu vou começar fazendo um Semblante, né? Que é a Resistência Mágica. Depois, um Coração Congelado. Deixa eu ver quem tem lá. É bom contra a Félix, até. E depois, faz um Liandre. Você começa a fazer um pouco de AP. Liandre, Relay. Talvez um Bastão das Eras fosse legal também. Mas, talvez, eu não faça. Tá? Faz, sou muito seu fã, cara. Nós. Vou começar com o meu E aqui mesmo, mano. Bora que bora. É contra uma Syndra. Com Syndra, basicamente... Ainda mais a gente fazendo tanque. A gente não tem troca direito, tá? Minha opinião, a gente não tem troca. Ela dá muito mais dano que a gente. Vou soltar a tela aqui, que... Não consigo jogar a tela presa, mano. Me dá agonia, cara. Então, bora. Rapaziada, que estiver chegando aí na gameplay. Se puder, deixa aquele likezinho. Vai me ajudar pra caramba, tá? O like é muito importante aí pro crescimento do canal. E se você quiser melhorar no... Nesse tal do LOLzinho, mano. Na descrição aí tem o link do meu curso. Só colar colante, que é nóis. Bora. Eu poderia ter pego o contra-ataque, aquele mini ali. Não vai pegar nada. Ela vai acabar puxando mais que eu, né? Vou deixar a wave aqui. Tentar dar uma frisada nela. E bora. Pegamos o mesmo farm que o cara, né? Acabamos perder mais um. Mais um não. Primeiro farm agora. Segundo. Só porque eu falei que eu ia... Eu ia falar assim. Peguei todos, né? Agora eu perdi todos. Só porque eu falei. Mas bora. Mesmo eu tendo batido um pouco nos minions no início. Basicamente... É uma sider, cara. Né? Eu não vou ter pressão de wave nenhuma. Nem mid, nem top, tá? Eu acho que não tem um boneco que o Fiddle vai conseguir puxar mais, tá ligado? Ah, catapa. Por que você veio no range da torre? Então, basicamente, você espera o seu jungler, tá? Pra você usar o seu controle de grupo, seu S ou Q, pra tentar parar o cara, tá? Aqui, por exemplo, ó. Dá pra alguém vir. Acabou que a Rek'Sai encontrou o bardo no meio do caminho ali, mano. Tá, se sair guardia. Pô, deu muito bom isso aqui, mano. Eles ainda não tem muito dano, tá ligado? Então tá safe, mano. Opa, meu W aqui. Bora. Deu bom, deu bom a treta ali, né? Porque a gente acabou matando um. Não pegamos o Q, pegamos a assistência. A Q caiu pro Dinho. Isso foi muito bom. Eles ainda tão lá, né? Devem tá fazendo a rongueja. Mas não tem... Contestação, não tem o que fazer. O Graves tá top, mas o Graves tá aparecendo, tá vendo? Então assim, por exemplo, a Syndra aqui sabe que ela não tá sendo gankada, entendeu? Basicamente isso. E ela tá sem mana, cara. Eu tinha que tentar puxar isso aqui, mano. Bora, porque ela tá sem mana. Ela também não quer perder essa wave de catapa. Ela tá com pouca mana, né? É o tempo de eu resetar. Ela vai deixar a wave, acho que, no meio ali. Vai ficar um pouco frisada, né? Mas bora. Lembrando, como a gente vai fazer tanque, né? A gente... A nossa troca tem que ser muito bem pensada, né? A gente tem que, sei lá, dar um engage no cara com ult. Quando tiver o time. Porque se a gente for solo, a gente não... A gente pode até não morrer. Se a gente fechar, por exemplo, um semblante. Mas a gente também não dá dano. Entendeu? A wave ficou horrível, mano. Acabou frisando a wave, né? Mas é aquilo. Eu também não tô perdendo nada, porque... É a wave de catapa, então a wave tá ali de boa ainda. As falas do Fiddler são muito tosca, mano. Dá uma chupada nos minis aqui que tá foda, mano. Caralho, muito minis. Muito minis que eu perdi embaixo da torre. Mas ainda eu tô com mais minis que o cara. Hahaha. Meu auto-ataque nem dá dano no cara. Eu tinha que puxar isso aqui, cara. Tá, o voo ele tá ali, eu tô vendo. Já eu consigo pegar isso aqui só na chupada? Peguei. Tá, ela também tá com pouca mana. Então, assim, tá de boa. Eu tô quase lutando aqui só pra pegar a wave. Ultando na wave, tá? Pra pegar a wave e dar um daninho nela. Pronto. Só pra pegar a wave, porque ela tá sem mana. Né? Ela precisa resetar. Ué, não entendi esse cara aqui, não. Tá. Acabou que eu não peguei... Tá bom, tirou o flash do cara. Acabou que eu não peguei nem... Eu peguei assistência, né? A ideia do flash era pegar a kill. Pra não ficar só com a assistência. Mas tá bom. Tá, o drag foi nosso, né? Pelo menos... É, o drag foi nosso. Tranquilo, tranquilo. Bora de base. Ruxa a MR primeiro. Porque se a Sindra me combar, pelo menos ela não me mata. Né? Não me dá insta kill, não me dá IK. Se eu fechar isso aqui. E como eu falei... Farmar o máximo que der. E jogar com o time. Eu tô com 48. Farm tá bom? Não. Mas ela tá com 40. Então, assim... Tamo na mesma, né? Tamo na mesma coisa aqui. Dois níveis 7. E bora. Lembrando que o Fiddle, tá? Ele dá fear. Como vocês viram que eu dei fear nela ali. Quando o cara não tem visão sua, né? Se sua ult bater, dá fear. Tá? Se seu E bater, também dá fear. E se o cara já tiver no fear e tu usar o seu Q... Em vez de dar fear, dá dano, tá? Dá mais dano. Tá bom. Peguei a maioria ali. Eu nem sei qual é o Q pra primeiro pro Fiddle. Na moral. Não pegou nela. E o Semblante, o que que acontece? Ele vai me ajudar tanto na cura, né? Tanto na cura, quanto no dano. Assim, não no dano o Semblante. Eita, tem uma marde ali. Mas o Semblante vai me deixar tanque. E esse Semblante aí vai me deixar tanque contra a Syndra. E ainda vai me ajudar 30% a mais em cura. Que o boneco é de cura, né? Então tá safe. Ai, errei. É. Ela acabou cancelando minha ult. O bagulho dela voltou na hora ali, mano. O stun dela, cara. Que viagem. E esse Semblante aí? Tá bom. O bar deu bastante roaming. Tomei outro gank aqui, mas... O meu time tava na contenção. Então, assim... Tá safe. Nossa, não pegou, mano. Semblante. Caralho, quase deu um TP lá, hein. Quase. Levar uma pink aqui comigo. Se o cara flechar, eu dou TP. Não. Não vale a pena. Tá vendo? A gente já ganhou a briga e eu nem precisei chegar lá, entendeu? Tá vendo? Maravilha. Maravilha. Calça os sapatos gigantes em uma perna de pau de cada vez Bora, só dá um daninho, pode ver que a gente não dá dano quase nenhum no cara, tá ligado? Mas é o que tem É o que tem pra hoje, cara Tem um drag pra nascer Beleza, tem uma visão total aqui Dragon 38 Vou deixar um aqui, mano O cara miou aqui, mano, o cara foi embora, desistiu do G-game Uma barricadinha aqui, pô, de graça, sim Ah, pensei que ele tinha quitado, mano Pô, tá de sacanagem, né, leque Tem um vôlei, não O vôlei voltou Pô, só queria aquela barricadinha ali, hein Só matar a dinzada? O cara mandou-lhe o Ronaldinho, acontece Tá, o nosso top tá vindo É, vamos ter que sair correndo, mano Cara, o nosso top veio sem vida nenhuma, mano A gente tá tanque, mano Matou, a gente tá tanque Que da hora, mano Tá, acabou, acabou, acabou as tretas aqui A gente não pegou muita kill Mas a gente tá com 7 assistências Cara, o mundo, ele deu um TP Muito errado, cara Muito errado Ah, a bota Tem que lançar uma tab, hein Bora pro coração congelado Vamos pro coração congelado, né Eu devia ter comprado uma ward aqui Vamos pro coração congelado, né Apesar da gente, era pra eu ter dado TP antes Apesar da gente, né, tá contra um AP A gente já tem um semblante Então, assim, tá bem, bem de boa Tá, 3 segundos pra minha ult Eu tô pegando mais catapa de fiddle do que com outros bonecos A minha cura Minha cura Minha cura Meu W volta muito rápido, mano Ah, não deu range Pior que o bot ali ainda tá tomando pressão lá Porque eles rotacionaram, né O Jin rotacionou Eu deveria ter descido Trolei Tô preso, mano Peguei basicamente resto ali, mano Tá bem com cara de surrender esse aqui, hein Tá ótimo Cara, assim Não vou falar pra vocês Nossa, isso é muito forte Mas, cara É chato, hein É muito chato Porque eu vou ficar tanque, né É muito difícil de me matar Por exemplo A Syndra não consegue me matar com o que ela tem agora E eu só fico perturbando Eu acompanho o time, tá ligado Eu vou falar pros caras Que se eles deram esse surrender É desumildade, mano Senão os caras vão dar esse surrender Todo jogo que tá assim snowball Tá 19 a 2 Então, assim Tá muito snowball Tá muito, mano Tá muito Quem der FF É desumilde XD Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó o mundão, ó o mundão O mundão tá de quê? Tá safe Estão querendo já Imagina Bora Não tá um jogo tão ruim Tá snowball? Tá É, mas eu O meu time Eu, no caso Eu sou um fiddle tank Pega Peguei Eu sou um fiddle tank Então, assim, né Tá 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 Mano, eu curo muito, cara Olha a cura Apesar do W acabar rápido, né? A habilidade sair rápido Ela volta muito rápido também Então assim Olha o tempo que eu fiquei na luta Eu tomei um monte de parada Tomei ult do Aphelios, eu acho Tomei ult da Saindra também Tomei um monte de coisa E tô vivo Bora Bora de base Que a gente tá sem mana Fechar esse coração congelado já já E depois a gente começa a fazer dano, tá? Mas aí pergunta Ah, mas por que que não faz Dano primeiro Pra depois começar a fazer Tanque? Porque Talvez se eu fizesse, por exemplo Um Leandre na lane Ou um Relay Eu não conseguiria dar dano Pra matar o cara E ele me mataria Então mesmo eu não dando dano nele Ele não me mata Então se eu me posicionar bem Jogar bem Tá safe, entendeu? Acho que o bardo tava cego ali, mano Eita, apertei o botão errado aqui Calma Olha o tempo que eu demoro pra matar uma catapa, cara Olha isso Não dou dano Não dou dano na catapa Continuar focando meu W aqui Tentar ter um Clear Wave um pouco melhor É um combo de CC De enraizamento De tudo que o cara não tá ligado, mano Tomou o Fierce de aérea, irmão Aqui provavelmente tem um Ard deles, né? Então eles meio que recuaram Querer lançar uma ult ali Só pra saber se tem um Ard Caralho, vôlei urso Brabo lá Bora O Jin chega de longe no enraizamento Não tem o que fazer Barão Free Os caras acham que a gente tá ligando pra Barão, cara Mano, o Fierce é muito feio, cara Coração congelado E vamos começar pelo Leandre Que é um item de DPS, né? Então É interessante É um item de dano por segundo É bom pra dano por segundo Acabe com o meu sofrimento E depois um Relay, talvez Que é um item de vida Eu e o Leandre também é um item de vida Então é bom pra tanque, né? Morre, ó Como a gente tem todas as torres A jungle deles é nossa, mano Mano Mano, o bom é que a chupada dele pega em tudo, mano Atrás, na frente, pega em todo mundo que tá próximo Incredible Caralho Um de vida o Jin tá Vamos ver se a gente chega lá Vamos ver se tem um Ard aqui Ó, tem alguém ali Ele não dá dano, mano É só tanco, cara É só tanco, cara Mano Mano, isso aqui é irritante, cara Mano, isso aqui é surreal, cara Meu boneco é imortal Meu boneco é imortal Não tem quem me dê dano aqui pra me matar Que vacilo, cara Tá maluco? Sai fora, esse portal aí Me joga embaixo da torre dos caras Tamo quase com o Leandre, cara Porra, eu queria chegar lá Mas não tem um lugar pra eu dar TP Mano, os caras não param, mano Mataram o mundão Foda-se Vou arriscar, mano Mano, isso aqui é muito tosco, cara Muito tosco, isso Tudo bem que o jogo foi snowball, né Mas, mano, é um bagulho muito chato, cara Lise Tipo, eu posso ficar tankando aqui o tempo que for Curando O meu W volta muito rápido, mano Meu W volta muito rápido, cara Ah, agradecer também a rapaziada O time inimigo não deu surrender, né Porque o jogo tá 43x6, mano Se eu não tivesse falado Eles teriam dado surrender Com certeza Que é um jogo atípico, né Nem todo jogo é assim, claro Vamos ser hipócritas de falar que é normal Pô, eu queria ter um TP agora, mano Porque eu queria voltar a base, cara Eu tô com pouca mana Queria meter uma ultimate aqui Invisível, mano Tá, a gente vai abrir a base toda aqui agora, né Esporra tal aí Mano, olha quanta gente tanca Mano Não é possível Não é possível Isso aqui é surreal Cara, é Tudo bem É um jogo esnobalado A gente tá nível A gente tá 17 O cara tá 11, por exemplo O cara da jungle Mas É óbvio que numa situação De igual por igual Você não vai fazer aquilo ali na fonte E tancar todo mundo Mas se você tancar um, dois alvos Que sejam os carries do cara Com coração congelado Semblante Um AD carry Um mid Um mago Mano, perfeito Acabou Não tem o que os caras fazer Você vai entrar Vai dar muito controle de grupo em todo mundo 7020 Mano, olha isso A gente fez tanque Basicamente a gente não completou nenhum item de dano Faltou esse aqui E a gente deu mais dano ali Quase que o dano do bardo Deu mais dano que o mundo e o graves E mais dano que todo mundo lá Mas foi um jogo atípico Tá Mas deu pra mostrar o novo Fiddle Tank A galera tá usando O Bjergsen tá usando bastante Tá Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like O like é muito importante aí Pro crescimento do canal E se você quiser melhorar no lolzinho Entender de rotação Entender de ward Posicionamento In fight Tudo mais Tá Isso tudo Eu posso jogar qualquer boneco E se eu tiver essa noção Eu consigo ganhar o jogo Imagina quando eu jogo Com os meus melhores bonecos Entendeu Então é mais ou menos isso Que você aprende lá Tá Já estamos daqui a pouco Chegando a 400 alunos Tá Já somos a maior escola De League of Legends Do Brasil Beleza Então te vejo no vídeo de amanhã Tchau